O tal é o melhor que é a cama de viraça Quando você for virar eu vou levar Só pra castigar Para que você não joga a cabela Não faz uma cabeça Você toca com a bunda de amarela Quando você for virar eu vou levar Só pra castigar De amarela, de rir Sou de cor, de sabedores De respostas, chupiam e vence Caderem a sua nave Você quer me trocar Quer me passar ciúmes de graça Eu não sou de revelar Aí o som Com a lição Estoura essa aqui Alô, moçada Não chega a passar De arroz, tamo aí Hoje Você vai sentir a pele que é de graça Vou parar o meu melhor na cama de viraça Quando você for virar eu vou levar Só pra castigar Hoje Não sobra a cabela, roubar a cabeça Não sobra a cabela, roubar a cabeça Não sobra a cabela, roubar a cabeça Quando você for virar eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Só pra castigar Só pra castigar Só pra castigar Só pra castigar Agora é o seguinte A faca A faca Agora é o seguinte É o seguinte Obrigado.